E aí galera, beleza? Eu sou o Feiner e sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Builds Warframe E hoje eu trarei pra vocês duas builds dessa belezura aqui A última arma lançada no vault, juntamente com a Kronen e a Zephyr Prime A Tiberon Prime Uma arma de tripulação, a primeira arma de tripulação do jogo Warframe Maestria 14 E uma arma muito versátil e divertida de se jogar Mas antes disso, como sempre, eu peço seu like Sua inscrição se não for inscrito Compartilhe meus vídeos em suas redes sociais E sigam-me nas minhas links na descrição Na descrição também estão os canais e discords que eu sigo e me apoiam Assim como o pessoal da TenoHelp O maior discord de Warframe do Brasil E também uma nova parceria que eu fechei com uma galera bem bacana aí Produtores de conteúdo independentes Todos são independentes, né? Mas vamos dizer que é uma nova leva de produtores de conteúdo que está surgindo no YouTube Pessoal aí com canais ainda relativamente pequenos Mas que possuem grande potencial de crescer devido a sua qualidade Nós ainda não temos um nome pré-definido Mas eu estou nos auto-intitulando temporariamente como a Guilda de Produtores A GDP É um nome provisório, mas são um pessoal aí bem variado Tem pessoal de stealth, pessoal de gameplay de live É gameplay das mais variadas, galera Vão lá nos canais dele Se inscrevam, dê um like E deixem nos comentários que vocês vieram aqui pelo canal do Fenway Gamerista Isso tudo dito, mais um aviso No vídeo anterior da build da Zephyr das Planícies Eu lancei uma promoção lá Para um sorteio da Zephyr Prime Vão lá no vídeo anterior ver como é que funciona para participar do sorteio O sorteio vai até dia 4 Ainda dá tempo de vocês participarem Lembrando que é apenas para PS4 E neste vídeo aqui eu vou trazer um novo sorteio para vocês Eu vou sortear a Tiberon Prime Apenas para PS4 também Infelizmente eu não tenho como entregar premiações para o Xbox e para o PC Mas você sendo do PS4, estando inscrito no canal e sendo Maestria 14 Você pode participar Se você não for Maestria 14, você pode participar Mas daí ou você vai ter que deixar o prêmio comigo Até você atingir a Maestria 14 Ou passar esse prêmio para uma outra pessoa Então, para vocês participarem do sorteio aqui PS4, hashtag Tiberon Rajada Vocês vão ver aí, vai aparecer aí na tela a hashtag que é para vocês usarem Quem colocar essa hashtag nos comentários vai estar participando automaticamente O sorteio vai ser feito no dia 10 E o resultado vai ser dado no Discord da TennoHelp Da The Lopes of Guides e do Airframe BR Eu vou colocar o resultado desse sorteio nesses três discords Então, e num vídeo próximo também Eu vou mostrar quem foi o vencedor e mostrar o vídeo de entregando a premiação para ele Então isso tudo dito, vamos para o que interessa que são as builds Então vamos aqui mostrar a build Primeiro eu vou lembrar vocês que ela é uma arma de tripulação No canto inferior direito eu vou estar rolando as propriedades dela Eu não vou falar porque senão eu vou perder muito tempo, galera É de vídeo Mas deem uma olhada ali Deem uma analisada na arma na mão de vocês também Mas a rajada tem essas propriedades A semi essa E a automática essa Como que funcionam os disparos? Rajada, três tiros Cadenciados em sequência Semi automático você vai apertar para cada disparo que você der E o automático você segura o botão e dispara Então, ela é uma arma bem variada Agora eu vou mostrar a build para vocês A primeira build ela funciona para rajada e semi automático Temos Serration, Heavy Caliber, Split Chamber, Point Strike, Vital Sense, Hunter Munition, Stormbringer e Infected Clip São três formas para fazer essa build Vai ser de gosto de cada um Mas vocês podem estar mudando aqui ao invés da Hunter Munition Argon Scope, Bladed Rounds Ou ainda a Vigilante Armamentos A Vigilante Armamentos vai dar um pouquinho mais de dano Mas a Hunter Munition é mais eficiente no dano Procado no inimigo devido ao corte Então, essa aqui foi a melhor build que eu consegui montar A build mais confiável Para rajadas e semi automático No final do vídeo vocês vão ver aí Os testes feitos com essa build Eu não vou mostrar as outras porque senão eu vou perder muito tempo Mas vocês podem estar fazendo essas builds aí e testando Como eu disse, utilizando Vigilante Armamento Bladed Rounds ou Argon Scope Ou qualquer outra build que vocês quiserem aumentar Vocês podem colocar aqui, talvez, por exemplo Uma Raig Voltage aqui para aumentar o dano corrosivo E aumentar um pouquinho a chance de status A segunda build é para o nosso disparo automático Mas ele também funciona para a rajada Para o semi ele não vai ir muito bem Mas para a rajada ele vai funcionar legal também Então a build é Serration Heavy Calibre, Split Chamber, Point Strike e Vital Sense Essas cinco mods não vão mudar da outra build O que nós vamos mudar é aqui Raig Voltage Maglinete First E Vigilante Armamentos Essa é para uma build de status Nós iremos para 95.2 de chance de status Nós podemos aumentar um pouquinho aqui Tirando a Vigilante Armamentos E colocando, por exemplo, a Rhyme Rounds Ou a Thermite Rounds E por aí vai Mas a build do jeito que eu pré-definei ela Com três formas Ela não vai dar certo essa build Vai faltar espaço aí de pontuação para colocar ela A capacidade dela vai ter que ser aumentada Eu teria que colocar mais uma polaridade Eu vou colocar quando eu tiver um Riven Para a Tiberon Mas essa build vai muito bem aqui Com o tiro automático E funciona, para a minha surpresa Funcionando muito bem também Com o tiro de rajada O que eu tenho para dizer para vocês Sobre essas duas builds Essa build aqui A build do automático Ela vai dar mais dano Mas ela é uma build inconstante Ou seja Esse 95.2 de status dela Essa pequena variação Que falta aí de 4.8% Para chegar ao 100% Ele traz uma variação de dano muito grande Muitas pessoas acham que 100% de status é bobeira 95% 90% já está bom Galera Faz uma diferença muito grande Esses 4.8% Que estão faltando para atingir o 100% Então Essa build aqui Ela vai causar mais dano Tanto no automático Como no semi-auto Como na rajada Ele vai conseguir causar muito mais dano Mas as chances são pequenas De uma forma geral Essa build aqui Ela vai ficar atrás No dano Dessa build aqui De rajada Para rajada e para semi É estranho dizer Isso Mas Essa build Ela causa mais dano Mas Numa média Ela causa menos Ou seja Uma hora você vai causar Um exemplo 1000 de dano Uma hora você vai causar 500 Enquanto essa aqui Vamos dizer assim Que ela tem uma constância De 750 de dano Um exemplo Não são esses os números Mas eu estou exemplificando Para vocês Como é que essas armas Como essas builds funcionam Então Se vocês quiserem usar A rajada e o semi-automático Esta é a build É a build mais confiável Ela não vai funcionar muito bem No automático Ela vai funcionar Mas não vai funcionar tão bem Enquanto que essa aqui Ela funciona no automático E na rajada E é um desastre No semi-automático Então Vocês vão ter que escolher Qual que é a preferência Para vocês Qual que é o estilo de jogo Que vocês gostam Para estarem utilizando As builds Eu prefiro Essa aqui Porque eu gosto mais Do disparo de rajada Então eu gostei muito Dessa build Vocês vão ver os testes agora Na descrição Enquanto eu estiver fazendo o teste Eu vou mostrar Que é rajada Ou semi-automático E que é Essa build aqui Com Hunter Munition Essa aqui Eu vou chamar de build De crítico E essa aqui Eu vou chamar de build De status Então vai estar lá Status rajada Status automático Crítico rajada E crítico semi-automático Eu não mostrei O teste da automática Com crítico E não mostrei A de semi-automático Com status Porque elas são Realmente ridículas Com essa variação E eu ia perder Tempo de tela Com vocês Então é isso galera Essas são as builds Fiquem agora Com os testes O áudio vai se encerrar Agora Peço desculpa Pelo aeroporto Aqui parece que eu moro Do lado do aeroporto Todos os aviões Que passam por Curitiba Que vem pra Curitiba Passam em cima da minha casa Mas fazer o que? Peguei um horário de pico Agora pra gravar o vídeo Mas então é isso O áudio vai encerrando por aqui Fiquem com os testes Não esqueçam de irem Nos vídeos Da Zephyr E da Tiberon E botar as hashtags Para as promoções Para participarem Apoiem os canais Que me apoiam Sigam a galera aí Da guilda dos produtores E o pessoal da TenorHelp Os produtores de conteúdo da TenorHelp Então um grande abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se inscreva no canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho